Então vamos dar sequência e vamos criar o nosso arquivo que vai autentificar isso aí Daí vai enviar as informações, buscar na verdade as informações do banco de dados e me dar ou não acesso Vou dar o nome pra ele de alt, de autentificação.php E vou começar a trabalhar em cima dele aqui, ele tá dentro da pasta include, eu vou arrastar ele pra baixo aqui Porque eu quero ele fora dessa pasta Eita Pronto, vou deixar ele aqui O que eu vou fazer? Vou deixar essa pasta ali fechada por enquanto Dá um duplo clique em cima dele aqui, vou vir pro código, vou apagar o que eu tenho de HTML Vou trabalhar somente com o PHP dele Vou abrir um bloco PHP e vou começar, quem fez o curso de PHP sabe fazer isso aqui Que foi a comunicação com o banco de dados simples Vou criar duas variáveis aqui, que são os dados que eu vou receber Daquelas duas caixas de campo onde eles vão preencher Um vai ser o log, a variável log, que vai receber pelo método post os dados colocados lá no campo log Então post E aqui log Beleza O outro aqui embaixo vai ser o campo senha, vou copiar isso aqui e colar lá E depois eu tenho só que fazer a autentificação com o banco de dados Que eu ensinei a gente fazer aí usando o SELECTDB Então nós vamos utilizar ele aí novamente Que é o MySQL CONNECT também, pra saber o nome aí do servidor Então, login, senha e aqui as minhas duas variáveis que estão recebendo o que foi preenchido lá Aqui embaixo, pra estabelecer a conexão com o banco de dados Eu uso o MySQL CONNECT E vou ter que passar aqui como parâmetro O nome, né, ou o IP do servidor Na verdade nós vamos passar o nome do banco de dados O usuário e a senha Vou fazer até do jeito que nós utilizamos lá no curso PHP Que foi usando, né, uma variável Então vou colocar uma variável pra fazer isso aí Então vou colocar aqui COM, né, de conexão E vou dar o nome pra ela aqui, né, passar a função pra ela MySQL CONNECT Pra ver se ela tá realmente conectando com o banco de dados Aqui dentro eu tenho que passar como parâmetros O nome, né, do meu servidor e a senha dele O servidor é o localhost Localhost A senha dele é a senha root Peraí, aqui eu tenho que fechar, certo Vírgula pro próximo parâmetro E esse último aqui, ó Nós vamos deixar ele por enquanto em branco O que que eu vou fazer aqui? Se ele der um erro, se ele não achar ele Eu coloco o hortai Então mostra pra mim uma mensagem Impossível conectar Beleza, então se ele não achar esse banco de dados Ele vai me dar essa mensagem falando que foi impossível conectar Se a autentificação aqui, né, for correta Se ele realmente conseguir acessar o banco de dados Eu passo, né, conseguir acessar o servidor Que é o localhost Eu passo o banco de dados que eu quero que ele acesse Então pra fazer a comparação Vou colocar aqui o if E vou só colocar a minha variável Eu não preciso falar que ela é verdadeira Só o if com Nós já sabemos aí que tá comparando se ela é verdadeira Se ela for verdadeira Ele vai acessar o meu banco de dados Mas qual banco de dados? Então eu vou passar ele aqui, ó Vou colocar aqui mysql SelectDB Então selecione pra mim, né, dentro da minha SQL Um banco de dados Essa função faz justamente isso E aqui como parâmetro eu passo o nome do banco de dados ali O banco de dados foi a dm Underline Rosângela Se você mudou, colocou, tá criando outro Colocar, né, o nome aí do banco de acordo com o que você tá fazendo E aqui como parâmetro eu jogo a minha variável que tá fazendo a conexão Então deixa eu colocar ela aqui que é a nossa variável com ponto e vírgula Então foi isso Se ele achou esse servidor aqui, ó Ele entra aqui embaixo Então ele acessa o meu banco de dados Rosângela Rocha Então isso aí é o princípio básico pra gente conseguir acessar Feito isso, nós vamos fazer o seguinte Eu preciso agora de criar, né, um comando aí que vai efetuar a busca lá no meu banco de dados E procurar, né, o login aí do caboclo lá no banco Se tiver o cara lá, ele vai conseguir acessar O que vai fazer isso pra mim é uma variável que vai chamar SQL Então essa variável, ela vai receber um parâmetro aí que nós vamos utilizar Tá escuro aqui, tá bravo Vamos lá, SQL Ela vai receber um parâmetro que é o SELECT ID Então selecione pra mim o determinado ID, né E aqui eu passo como parâmetro o nome dos usuários e o login Então uso o nome, nós já fizemos isso aqui Aqui a minha tabela que eu quero, que é a tabela usuário E o IR Login Então eu tenho que saber o usuário e o login dele E aqui vão as minhas variáveis que vão fazer isso que nós criamos lá em cima Que é a variável login And, né, porque tem outra aqui A variável senha, que é igual A minha senha Beleza, opa Aspas simples, aspas duplas, né Do parâmetro aí SQL E ponto e vírus Então há bastante cuidado aí Com isso aqui Então o login Recebe a minha variável login Que login é esse? Campo login que tá dentro da minha tabela usuários Que tá dentro do meu banco de dados Rosângela Rocha E a minha Meu campo senha que recebe essa variável senha Essa variável senha Ela recebe o que foi preenchido Aqui, ó No campo senha E o login no campo login Então assim que vai funcionar Na próxima aula a gente dá continuidade